Uma notícia devastadora abala o Bahia de Feira e o mundo do futebol. O talentoso atacante Deon, ídolo do Tremendão, nos deixa aos 36 anos nesta quinta-feira, dia 9 de agosto. Preparando-se para o duelo contra o Nacional de Amazonas pela Série D do Campeonato Brasileiro, Deon participava de treino na Arena Cajueiro, quando teve um mau súbito. Equipes de socorro, incluindo Samu, tentaram em vão salvar o jogador, mas a morte foi inevitável. José Aldeão Oliveira de Jesus, nascido em 1987 na cidade de Itapicuru, interior da Bahia, divisa com Sergipe, iniciou sua jornada nas categorias de base do Bahia e conquistou corações por onde passou. Com passagens por diversos clubes, Deon encontrou sua casa no Bahia de Feira, em 2018. Tornou-se ídolo ao marcar 39 gols em 123 jogos. Nesta temporada, registrou cinco gols e uma assistência em 23 partidas. Ao longo da carreira de 17 anos foram 84 gols, em 268 partidas. O falecimento do atacante deixou Feira de Santana de luto, e o clube expressou sua profunda tristeza em comunicado. É com imenso pesar que a Associação Desportiva Bahia de Feira comunica o falecimento de José Aldeão Oliveira de Jesus, nosso atacante, motivo de tanto orgulho para o time e para a nossa cidade. Enquanto a cidade chora, o Bahia de Feira segue nas oitavas da Série D, aguardando uma decisão da CBF sobre a partida programada para sábado, dia 12. Embora o adiamento seja algo provável, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não se manifestou sobre o assunto. Uma perda irreparável para o futebol, Deon permanecerá nos corações de todos. Que perda para o futebol baiano, que perda para a família nossa. Tinha Deon como filho. Deon trabalhou comigo na Juazeirense, no Fluminense de Feira, trabalhou comigo no Jacobina e eu levei para o Bahia de Feira. Deon era um filho para mim, um atleta justo, íntegro, um homem honesto, assim, sem palavras. A gente foi pego de surpresa. E que a gente pode dizer que o futebol, futebol baiano, futebol não deixei, não perde um grande atleta, perde um homem, perde uma pessoa que principalmente era do bem. Peça a Deus que ilumine a família, que força a família, que a gente vai estar aqui sentindo uma falta enorme de você, Deon. Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus, filho. Vai com Deus, filho.